E no vídeo de agora, deixa eu trazer pra vocês, olha só, velho, a reação do Neto, lá dos donos da bola, ao ver a lista de convocados pra seleção brasileira do Dorival Júnior. O Neto foi a loucura, e ainda mais com Ayrton Lucas sendo convocado. Vocês vão ver o que o Neto falou do Ayrton Lucas ao ser convocado para a seleção brasileira. Cara, o vídeo tá muito bacana, então já fica aqui comigo do início ao fim, beleza? Mas antes, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também, então vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, botãozão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se, clica nesse botão, é de graça, não custa nada, compartilha este vídeo pra geral e também ativa o sininho das notificações. Bom, créditos, imagens, direitos, autorais deste corte que eu vou trazer pra vocês agora, é lá do canal Band, o programa Os Donos da Bola. Tivemos nesta sexta-feira a convocação pra seleção brasileira, e a lista de convocados do Dorival Júnior surpreendeu todo mundo, cara. Parabéns, Dorival Júnior, porque realmente já é um grande passo pra uma renovação da seleção brasileira. E o Neto acompanhou esta convocação, essa lista de convocação ao vivo no programa Os Donos da Bola, e a reação dele em ver a convocação foi inacreditável, ainda mais da convocação do Ayrton Lucas do Flamengo para a seleção brasileira. O que ele falou do Ayrton Lucas? Acompanha só. Parabéns, pode colocar eu agora na tela aqui, agora, e depois a gente... Não, pode deixar, pode... Não, não, pode deixar, pode deixar, pode deixar. Vamos lá, então. Primeiro, queria dar os parabéns pro Dorival Júnior, por não ser, ou por não deixar de pensar igual a ele. Porque o que ele fez foi da cabeça dele, irmão. Caso eu não tinha que ir, paquetar até que você deveria ir. Mas a hora que ele convoca o Murilo do Palmeiras, parabéns, Júnior. A hora que ele convoca o Rafael, goleiro do São Paulo, parabéns. A hora que ele convoca o Ayrton Lucas do Flamengo, parabéns. A hora que ele convoca o Pablo Maia, parabéns. Por quê? Porque esses caras, é uma outra visão de futebol, veloso, shows e maravilha. Porque esses rapazes aí, eles vão querer jogar de uma outra maneira. Não da maneira que a gente via até pouco tempo. Não o Neymar mandando na seleção brasileira. Não o time ter que jogar de acordo com o Neymar. Não fazer o Neymar ser o cara top. Não, não precisa. Se o Neymar estiver bom para jogar, acho que não vai estar. Porque é o tamanho da barriga dele lá, onde ele está. Não tem que acontecer de ser jogador de futebol. E não vai ser jogador de futebol mais. Esquece. Aí, você convoca o Bento, o Rafael e o Ederson. Que você sempre disse que é um dos grandes goleiros e vai ser o titular. Mas só de você levar o Rafael, levar o Ayrton Lucas. Você levar o João Gomes, que está arrebentando o Wolverhampton. Você levar o Savinho, eu não posso dizer, gente. Girona. Do Girona. Não posso dar nenhuma opinião, porque eu não sei. Mas estava brigando lá em cima no Campeonato Espanhol. O Richardson, por exemplo. O Souza teve uma informação. Pode dar a informação do Richardson. Que está jogando bem no Tottenham, fazendo gols. É, teve uma lesão e vai ficar um tempo fora. Então vai ter que colocar outro do Lival Júnior. E aí, pode deixar a CBF lá. Pode deixar a CBF lá, Latino. Pode deixar lá. Isso, deixa lá. Eu vejo do outro lá. Pode deixar lá, pô. Eu vou vê-lo. Se tiver alguma coisa, eu chamo vocês. E vocês vão vendo. Vamos lá. Quem mais que ele convocou que me surpreendeu do lado positivo? Ah, o Gabriel Margaleãs. Bom zagueiro. Bom zagueiro. Né? Aí o Douglas Silva, que está jogando bom de bola também. Douglas Luiz, que eu sou maior que o Aston Villa. Mas ele está jogando bem. Beraldo também. O Beraldo, arrebentando no país seu germão. Olha no São Paulo, quantos foram? Quatro, se eu não estiver errado. Três. Rafael, Pablo Maia e Beraldo. Tudo bem que o Beraldo está no país seu germão. Mas ele está indo, não por ele ser germão. Ele está indo aquilo que ele fez no São Paulo. A convocação do Pablo Maia, parabéns ao Pablo Maia. É uma emmascaradinha, não fala muito com a gente, uma perninha, mas joga muita bola. E não precisa vir aqui mesmo. Pode ficar com o que você se for seu e aonde você quiser, irmão. Só que eu acho que você é um baita jogador. Quem mais, Veloso, que te surpreendeu? Murilo, primeira dele, jogando muita bola. Murilo está jogando de muito, há alguns anos, está jogando muito. Me surpreendeu algumas ausências. Desculpa, Andréas Pereira, que está jogando muito também. Está jogando muito também. E Bruno Guimarães, que joga muita bola. Eu gostei da convocação do Dorival, porque ele olhou muito para o futebol brasileiro. Mas, para mim, surpreendeu algumas ausências. Por exemplo? Pedro, por exemplo. Eu acho que o Pedro vai entrar agora no lugar do Richard, que o Souza está dizendo. Ah, desculpa. E teve uma convocação que foi o André, do Fluminense, que joga muita bola. Joga muito. Que é um craque de bola. Parabéns, Dorival Júnior. Veloso. Então é isso. Eu acho que o Pedro deve entrar nessa relação ainda com a saída do Richardson machucado. Mas é uma convocação que a gente, há algum tempo, já pedia, já olhava, de jogadores que estão num nível muito bom no Brasil e que o treinador nunca olhou. Treinador Tite. Agora o Dorival passa a olhar para esses jogadores também. Dorival, que fez um bom trabalho no Ceará, fez um bom trabalho no Flamengo, repetiu esse trabalho no São Paulo. E aí, com essa experiência, levou vários jogadores que estavam merecendo uma convocação. É jovem. Desculpa. Gabriel Martinelli. Com fome. Gabriel Martinelli, craque de bola hoje, bom de bola. Menino que joga no ar, se for arrebentando a boca do balão. Olha só quantas variações táticas que ele fez. Você pega o Ayrton Lucas, lateral esquerdo. Sim. Aí você pega o... Bom esse lateral, hein? Não é isso? Você pega o Vinícius Júnior, Rodrigo, Bruno Guimarães, André, pão de bola. Vai demorar para dar certo. Faltam dois anos. Acho que o Veiga poderia estar nessa lista. Também. Mas eu acho que o Veiga, ele deixou, ele parou um pouquinho. Só que tem uma coisa, só que tem uma coisa, Veloso. Nós, como fomos na seleção do Falcão em 90, contra o Girão, esqueci. Foi contra a Espanha e Rihon. Rihon. Nós perdemos de 3 a 0. Nossa, acabaram com a gente. Acabaram com todos nós. Tanto é que muitos nem voltaram mais para a seleção. Não vamos fazer a mesma coisa que o Dorival Júnior. Tenha tempo para ele. Porque essa molecada, se tiver, der tempo. E aí você tem outros jogadores que possam vir, ser convocados. Eu tenho certeza que a gente pode virar em dois anos. Ah, Chavinha. Nós podemos virar em dois anos. Eu tinha certeza que o Pica-Pau, ele tem uma ponte na cara. Aqui no nariz, né? Que não é uma ponte. Que não é uma ponte do Rio Niterói. Se atravessa o nariz dele que é a ponte do Rio Niterói. Que por sinal, um beijo para a Juliana, minha cunhada lá, que está lá, para o meu sogro. Para a Deise, que é Fluminense, tricolor. Parabéns ao Fluminense, que foi campeão ontem de uma maneira maravilhosa. Vice-campeão do mundo, campeão da Recopa, campeão carioca e campeão da Libertadores. O Fluminense. Daqui a pouco a gente toca o hino do Fluminense. Eu adorei a convocação. Eu só não gostei do Casimiro, que está mal para caramba. O Danilo também... O Danilo também não gostei. Mas que já tem duas Copas do Mundo, eu acho que poderia ser hoje. Mas não tem problema. Eu acho que só dele ter visto o São Paulo, ter visto o Palmeiras, ter visto o Flamengo, ter visto o Fluminense. Pô, eu fico feliz. Porque eu defendo o jogador brasileiro. Ele tirou as cadeiras cativas. É, e aí tem uma outra coisa. Vocês da imprensa aí, da maioria da imprensa, que defendem o futebol europeu, vocês vão tudo tomar caju. Vai tomar suco de caju bem geladinho. Porque o que o Durval Júlio fez, eu não sei se vai dar certo. Mas eu gostei, Souza. Vai dar certo, sim. A idade baixou bastante. E assim, seleção brasileira, você tem que fazer por onde merecer. E ele convocou todo mundo. Quem é Savinho? O cara estava brigando contra a Barcelona e o Real Madrid. Então está fazendo por onde. Vamos escalar o time, antes do Maravilha falar? E do Souza? Ederson joga. Aí é o Danilo. Aí é o Danilo, lateral direito. Eu acho que vai jogar o Danilo, não. Vai jogar o Danilo. Vai jogar. Experiência e altura. Tem o Danilo e tem o Ian. Ele vai botar o Danilo. Vai botar o Danilo. Ele deu o Caganeira na última Copa. Sem jogar, o cara deu o Caganeira nele. Como é que eu vou botar o Caganeira? Mas então não devia ter convocado. Não tinha nem que ter convocado. Já que convocou, deve jogar. Tem que jogar ele. Então vai ser Ederson. Para mim, não sei. Para vocês. Eu também acho. Danilo, Marquinhos. Marquinhos, Beraldo. Eu acho que não é o Beraldo, não. É o Guimarães. Não sei não, hein? É esse é o Guimarães. Não sei não que o Beraldo... Tudo bem. Bruno Guimarães joga pelo lado dele. Tudo bem, não importa. Mas tá bom. Marquinhos, Bruno Guimarães. Tá bom. Só o destino do seu, Thiago Silva, já tá bom. Três Copas do Mundo, o cara só chora. Parece minha filha, quando quer dinheiro. Foi dinheiro, filho? Cartão, não. Pode chorar. Dinheiro, não. Não, dinheiro não. Cartão. Cartão. Eu não aguento mais, pai. Eu não quero. Tão cartão. Para de chorar. Na hora. Esse é brincadeira. Aí, a gente tem. Aí, lateral esquerdo para mim, Ayrton Lucas. Deve jogar Ayrton. Craque de bola. Joga muita bola. Volante, André, Bruno Guimarães, Paquetá, Paquetá, dois volantes, Vinícius Júnior, Rodrigo e Gabriel Martinelli. Meu irmão, que seleção, meu irmão. Quem? Seleção um. Que seleção, Donival Júnior. O Rafinha e o Rodrigo na frente. Olha só. É, é Vini, Rodrigo e Rafinha. Pode ser, mas eu prefiro o Gabriel Martinelli. Rafinha, para mim, não joga nada. É jogadorzinho comum. Jogadorzinho comum. Joga nada do Vini. É, então. Tudo bem, mas você pode botar ele do outro lado. Não tem o jogador hoje. Olha que seleção. E olha os reservas. Então, vamos lá. Bento, que foi o papa antes do Francisco. Matalhães, né? Matalhães. Né? Gabriel Magalhães. Aí, Ederson, craque. Campeão. Melhor goleiro do mundo. Ederson, que jogou no São Paulo. É de Osasco. Grande Ederson. Rafael, do São Paulo. Parabéns ao Rafael. Que só vão... Não vem aqui, mas não tem problema nenhum. Danilo. Ian Couto. Não vai falar, Ian Couto, que o seu grande ídolo é o estuprador na primeira instância lá da Espanha, viu? Acho que você tem que ser melhor assessorado. Com o Girona. Ayrton Lucas, craque. O Endel. E esse eu não posso falar, que eu não sei. Tá jogando muito bem no Porto. Bom, vocês viram aí o Neto falando sobre Ayrton Lucas, sobre a convocação da seleção brasileira pelo Dorival Júnior. Ó, Dorival Júnior, parabéns pela convocação. Parabéns. Você foi demais. Só não foi 100% porque levou o tal de Casemiro. Pra mim, Casemiro já deu na seleção brasileira. Já deu. Casemiro já deu. Ele convocou também o Richarlison. Mas o Richarlison tá machucado. Então, provavelmente, o substituto do Richarlison vai ser o Pedro do Flamengo. Então, teremos dois jogadores do Mengão na seleção brasileira. Cara, é um grande passo. É um grande começo pra uma grande mudança. Uma grande renovação na seleção brasileira. Chega daquele negócio de mais do mesmo. Chega do mais do mesmo na seleção. Chega das cadeiras cativas ali, como o próprio Maravilha falou. Já deu. Já foi. Tem que ter a renovação. Agora sim. Eu tô muito otimista. Tô muito otimista. Creio eu que vai dar muito certo o Dorival à frente da seleção brasileira. E aí sim, vamos começar novamente a voltar a torcer pra nossa seleção. Porque antes tava muito difícil. Antes era um fracasso só. Antes era aquela mesma panelinha de sempre. Então, com o Dorival Júnior e o Ayrton Lucas, cracassos. Vocês viram o Neto, o Veloso, o Souza. O Maravilha, né, cara? Que jogador é o Ayrton Lucas? Parabéns, Ayrton Lucas. Jogador do Flamengo. Foi convocado pra seleção merecidamente. Foi convocado, né? Representando a nossa seleção do Flamengo. E o próximo que pode ser convocado aí vai ser o Pedro no lugar do Richard. Tem que ser o Pedro, cara. O Richard, mesmo se ele não tivesse machucado, já era pro Pedro ser convocado. Não o Richard, na minha opinião. Pra mim, o Pedro joga muito mais. É muito mais atacante, é muito mais centroavante. E aí, o que vocês acharam da convocação, da lista dos convocados pra seleção brasileira, ali feita pelo Dorival Júnior, o novo treinador do Brasil? Gostaram? Gostaram? Então já comenta aí, deixa a opinião de vocês. Esse foi mais um vídeo aqui do canal Almeida Flá. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima, hein? Saudações!